VOTE NO PIOR VOTE NO PIOR VOTE NO PIOR Mentiroso Ah, esse cabelo tá tão quentinho aqui em cima Tô esquentando Eu tô tão feliz É isso aí, vamos agora saber quem foi o pior da noite O Samir foi escolhido O pior da noite E ele vai ter de vestir A roupinha da Malévola Calma gata, vai ficar deliciosa Nossa, vai ficar linda Ei, olha pra mim Você vai ficar linda Lembrando que nós temos plateia por causa do Covid-19 Então não temos ninguém aqui Estamos sozinhos Abandonados Apenas com a companhia de vocês Aí de casa Eles estão Vamos lá, criancinha Todo mundo trabalhando Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vamos para o próximo Estarem comentando aí Qualquer comentário é sempre bem-vindo Críticas não Quem criticar a gente pega endereço O programa da Palminhinha O programa da Palminhinha E lembrando a todos vocês Que podem entrar no site Sli.do Com a hashtag Improvelive E votar no pior deles Eu queria induzir em um deles Mas pra mim Qualquer um tá bom Já estamos sinalizando Queremos Nossa Olha Tem que ser o Guilherme Zic É Havaiano 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 Agora vamos conferir A votação Pra ver quem foi O pior da noite Vai ter que se vestir De Havaiano Na semana que vem Vamos lá, oráculo A votação final Que delizinha Senhoras e senhores Muito obrigado De coração Que delizinha O pior daettes O pior da l Dá Qué adversário É